Como é então? Ai, não quero! A senhora só, senhora, eu não gosto disto. Diga-me lá, então, restaurantes do Rio, como é que começou esta história do restaurante do Rio? Espera aí, mas qual a história comigo? Não, como é que começou? Como é que abriu este restaurante? Ai, eu não sei isso. Eu não sei. Há quanto tempo é que está cá? Eu estou aqui há dois meses, como relações públicas, e história de clientes. E a experiência para já tem sido fantástica, os clientes são ótimos, os meus colegas ótimos, de igual maneira. Temos muita qualidade, temos um bom produto, temos tudo para que nos possam visitar e e desfrutem das melhores refeições de cedo. Já se diz do peixe de marcozinhos que eu aperto que isso não é, não é? Exatamente, exatamente. E comprova-se. Temos o melhor peixe do mundo e a maior parte dele, como podem ver, está na montanha dos Lusíadas. Lusíadas é excelente mesmo, muito bom. Qual é a reação dos clientes quando saem daqui depois de um jantar? Eles prometem-me que voltam, prometem-me que querem regressar e muitos deles até me pedem as receitas, mas eu não posso dar. Os Lusíadas é um ponto de referência obrigatório, portanto paragem obrigatória em Matozinhos. Em Matozinhos, os Lusíadas é paragem obrigatória, não há outra hipótese. Quem quer conhecer o bom marisco, o bom peixe, qualidade de confecção de alimentos, tem que passar por aqui e provar. Vamos fazer um convite para as pessoas virem cá hoje, não sei o que é. Eu convido-vos a vocês desse lado a virem visitar os Lusíadas, desfrutarem da melhor refeição que pode existir à base de peixe e de marisco e prometo que não vão sair nada desolvidos. Não tem um acusatório... Pocahão é muito grave!